Boa noite, aqui é o motor de aplicativo 99 Mandando abraço a todos os motoros de aplicativo 99 e Uber Hoje nós estamos aqui, eu estou aqui em Marituba, vamos parar Mas as corridas estão precaríssimas Você vai buscar um passageiro com um quilômetro e setecentos metros Para deixar com quatro quilômetros, quase cinco quilômetros Para se ganhar sete reais e cinquenta centavos É muita humilhação Não compensa Gasta mais gasolina, muito prejuízo com gasolina O que se ganha só dá para gasolina Não dá nem para comprar o lanche Imagine agora Precisar de fazer revisão no carro Entendeu? Você sabe que tem que ter revisão no carro, né? Aí você ganhando esse tanto dinheiro por dia Como é que faz revisão? Aí não faz Pois é O negócio está pegando, viu? Aí do cara que é estar, ir para casa Ainda pago umas corridas aí, na tal de bater meta Compensa também em bater meta Tem oitenta e poucas corridas Para fazer em cinco dias É muita sacanagem, né? É muita humilhação Sacanagem Mas admiro de um responsável de um aplicativo desse Pagar oitenta e poucas corridas Para ganhar em cinco dias Pensando que é o que, rapaz Eu não ando feito até flecha aí na rua, não Eu não sou Ayrton Senna Não sou um feito doido Acabar meu carro Melhor esse negócio aí, rapaz Sozinho responsável E aí Vai, mano